Quando eu acordei, fiquei chorando, gritando o seu nome, gritando o seu nome, volta meu amor, alcança a dor e me consome, e me consome. Adeus, coraço não vai chorar, não vai morar sim, é jovem, só pegando a cruzeira, abaixo os corações. Se onde é que você estava me esperar, pra gente compensar, e se amar? Só que você morria de paixão, chorou e pediu perdão, que não queria mais me deixar. Mas quando eu acordei, fiquei chorando, gritando o seu nome, gritando o seu nome, volta meu amor, alcança a dor e me consome. E me consome, volta meu amor, alcança a dor e me consome. Me consome, volta meu amor, alcança a dor e me consome. Me consome, volta meu amor, alcança a dor e me consome. Se onde é que você estava me esperar, pra gente compensar, e se amar? Não sei que você morria de paixão, chorou e pediu perdão, que não queria mais me deixar. Mas quando eu acordei, fiquei chorando, gritando o seu nome, gritando o seu nome, gritando o seu nome, E me consome, volta meu amor, alcança a dor e me consome. E me consome, volta meu amor, alcança a dor e me consome. Comprei a moto nova, saí por aí Atrás de mulher nova pra se divertir Toma no whisky, do bolo cheiro, na cara de mel Tanta mulher, agora do pé Comprei a moto nova, saí por aí Atrás de mulher nova, pra se divertir Toma no whisky, do bolo cheiro, na cara de mel Tanta mulher, agora do pé Com a moto rea boa, a mulher impida, busca a brilha roa Com a moto rea boa, a mulher impida, busca a brilha roa Comprei a moto nova, saí por aí Comprei a moto nova, saí por aí Atrás de mulher nova, pra se divertir Toma no whisky, do bolo cheiro, na cara de mel Tanta mulher, agora do pé Com a moto nova, saí por aí Atrás de mulher nova, pra se divertir Toma no whisky, do bolo cheiro, na cara de mel Tanta mulher, agora do pé Com a moto rea boa, a mulher impida, busca a brilha roa Ô moto rea boa, a mulher impida, busca a brilha roa Ô moto ré boa, ô moto ré boa, a filha vira busca a pina Ô moto ré boa, ô moto ré boa, a filha vira busca a pina Ô moto, ô moto, nós chamamos de vários paredões, volta pra cima e vai Ô moto ré boa, ô moto ré boa, ô moto ré boa, a filha vira busca a pina Ô moto ré boa, 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 ô ô moto ré boa, ô moto ré boa, ô 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 Vem cá Que toma, que se toma na boquinha Toma, que toma, que toma palestina Que toma, que se toma, que se toma na boquinha Toma, que toma, que toma sapatinha É só aquela peimada Só vai no chão Ah, tem os corações apaixonados Com uma tracinha de pausa, pega na poseira É só aquela peimada Oh, pago, não deixe a lança Com uma tracinha de pausa Meu coração se superou Vou imaginar você Fazer nada do seu pai Eu tô querendo algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Esqueci mais um pouquinho É que eu tô querendo algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Esqueci mais um pouquinho Aceito o nosso filho Dá meus corações apaixonados Vai ficar rei com a morte de Deus Por favor, não deixe a outra boca na minha frente não Eu tô meu coração É que eu tô querendo algo destruir É que eu tô querendo algo destruir É que eu tô querendo algo destruir Eu tô querendo algo destruir Já esqueci mais um pouquinho Aceito o nosso filho A minha mulherada, a minha machada Eita, tá virada, tá carada Se perdendo na noitada Na noitada, na noitada Eita, tá virada, tá carada Se perdendo na noitada Na noitada, na noitada E a machada Toda química Toda química Toda química E a machada Toda química Toda quem pegar, toda quem ganhar uma charada Toda quem pegar, toda quem pegar, toda quem pegar Alô meu patrão, Betinho Produções em São Paulo Vamos juntos Eita, tá mirada, tá barada, se perdendo na noitada Na noitada, na noitada Eita, tá mirada, tá barada, se perdendo na noitada Na noitada, na noitada E a macharada Toda quem pegar, toda quem pegar Toda quem pegar, toda quem pegar E a macharada Toda quem pegar, toda quem pegar Toda quem pegar, toda quem pegar Toda quem pegar, toda quem pegar E a macharada Toda quem pegar, toda quem pegar Toda quem pegar Aqui está ele É o Trash Play Nas preclas Com o único dedo de bola Bota o parceiro ferido Gravação, grava tudo ao filho Vamos beber, vamos fugir E vamos varrear O forró, a vida bom Não tem hora de parar Vamos beber, vamos fugir E vamos varrear O forró, a vida bom Não tem hora de parar Quando chega o forró A mulherada pira Chegou o pegador O rei das raparigas Quando eu chego no forró A mulherada pira Chegou o pegador O rei das raparigas Quando eu chego no forró A mulherada pira Chegou o pegador O rei das raparigas Vamos beber, vamos fugir E vamos varrear O forró, a vida bom O forró, a vida bom Não tem hora de parar Vamos beber, vamos fugir E vamos varrear O forró, a vida bom Não tem hora de parar Quando eu chego no forró A mulherada pira Chegou o pegador O rei das raparigas Quando eu chego no forró A mulherada pira Chegou o pegador O rei das raparigas Quando eu chego no forró A mulherada pira Chegou o pegador O rei das raparigas Alô, meu patrão Betinho, produções em São Paulo Tamo junto, patrão Essa aqui é mais boa da máquina Lasca A pegada é segura A caixa é estourada Pra tocar no paredão Tem que ter minha pegadinha A pegada é segura A caixa é estourada Pra tocar no paredão Tem que ter minha pegadinha É na pegadinha É na pegadinha É na pegadinha O som A galera sai do chão E fala que é bom É na pegadinha Na pegadinha Na pegadinha A pegada do meu som A galera sai do chão E fala que é bom É na pegadinha Na pegadinha Na pegadinha A pegada do meu som A galera sai do chão E fala que é bom Alô, Zé Se divulgações Meu patrão Lasca É na pegadinha A pegada é segura A caixa é estourada Pra tocar no paredão Tem que ter minha pegada E a pegada é segura A pegada é segura A caixa é estourada Pra tocar no paredão Tem que ter minha pegada É na pegadinha Na pegadinha Na pegadinha Na pegada é segura A galera sai do chão E fala que é bom É na pegadinha Na pegadinha Na pegada Na pegada é segura A galera sai do chão A galera sai do chão E fala que é bom É na pegadinha Na pegadinha Na pegada é segura A pegada é segura A galera sai do chão E fala que é bom Show! Corta pra cima Vim de gravação Esgrava tudo ao fim Eu sou baqueiro Viciado em gajaza Eu sou baqueiro Viciado em mulher Aonde chega a mulher A dar conta a fé Dizendo o meu cavalo E vamos com a fé Eu disse solta a pisada Solta a pisada O vaqueiro tá doidão Pra dançar com a mulherada Eu disse solta a pisada Solta a pisada O vaqueiro tá doidão Pra dançar com a mulherada Eu disse solta a pisada Solta a pisada O vaqueiro tá doidão Pra dançar Pra dançar Bora meu vaqueiro Bora meus quatrocentos Piorinho Que chama Eu sou barqueiro viciado em gachaça Eu sou barqueiro viciado em mulher Aonde chega a mulherada pra ver Dizendo o meu cavalo e vamos pra ver Onde se solta a pisada, solta a pisada 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 Essa galera boa, essa é a moçada Me apaixonei por a tal do invernadinho Mas conheci na cidade ou patricinha Onde passa, chama a atenção Meu Deus do céu, mais que um milhão E a galera toda a comentar Essa mulher não presta, ela vale de chifrar E ela me chifra, ela me chifra Ela me chifra, mas eu gosto dela Ela me chifra, ela me chifra Ela me chifra, ela me chifra Ela me chifra, mas eu gosto dela Me apaixonei por a tal do invernadinho Mais conheci na cidade ou patricinha Onde passa, chama a atenção Meu Deus do céu, mais que um milhão E a galera toda a comentar Essa mulher não presta, ela vale de chifrar E ela me chifra, ela me chifra Ela me chifra, mas eu gosto dela Ela me chifra, ela me chifra Ela me chifra, mas eu gosto dela Ela me chifra, não tem importância nenhuma Ela volta, viu? Se tem porrô, nóis tá lá Chama a perada que nóis vai enfarquear Segunda-feira de porró Na quarta eu procuro, na sexta é que tem segunda-feira de porró Na quarta eu procuro, na sexta é que tem Eu tô na parra do pepino do coxinho O dinheiro transformou o meu destino Eu tô na parra do pepino do coxinho O dinheiro transformou o meu destino Eu tô na parra do pepino do coxinho O dinheiro transformou o meu destino A joieira boa é dos paredores e redes sociais Segunda-feira de porró Dessa feira tem também Na quarta eu procuro, na sexta é que tem segunda-feira de porró Dessa feira tem também Na quarta eu procuro, na sexta é que tem Eu tô na parra do pepino do coxinho O dinheiro transformou o meu destino Eu tô na parra do pepino do coxinho 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 Olha que desce vaquerinha, desce, desce vaquerinha Vai descendo até o chão Olha que sobe vaquerinha, sobe, sobe vaquerinha Na frente do paredão Olha o chão, o teclado O teclado de bola, joga pra cima e bota Mexendo todas as vogueirinhas A vida é essa região Pra dançar na frente do paredão Tudo aquilo que é, tudo aquilo que é Vê você mexer Todo vaqueiro quer, todo vaqueiro quer Vê você descer Olha que desce vaquerinha, desce, desce vaquerinha Vai descendo até o chão Olha que sobe vaquerinha, sobe, sobe vaquerinha Na frente do paredão Olha que desce vaquerinha, desce, desce vaquerinha Vai descendo até o chão Olha que sobe vaquerinha, sobe, sobe, sobe vaquerinha Na frente do paredão Bora meu vaqueiro, cabe as vaquerinha Chega uma raiva e vem pra frente do paredão Se chama todas as vaquerinha Se chama todas as vaquerinha Aqui dessa região Pra dançar na frente do paredão Pra dançar na frente do paredão Todo vaqueiro quer, todo vaqueiro quer Vê você mexer Todo vaqueiro quer, todo vaqueiro quer Vê você descer Olha que desce vaquerinha, desce, desce vaquerinha Vai descendo até o chão Olha que sobe vaquerinha, sobe, sobe, sobe vaquerinha A frente do paredão Olha que desce vaquerinha, desce, desce vaquerinha Vai descendo até o chão Olha que sobe vaquerinha, sobe, sobe, sobe vaquerinha A frente do paredão Bora meu vaqueiro, bora vaquerinha Chega uma raiva e vem pra gravações Gravamos, não tem E a baladinha acabou Mãe vai Tirar e soca na praia Vou pra praia como ele foi A baladinha acabou Mas isso não é problema A galera que eu ando É quem comanda a resina Aonde chega faz a pá Aonde chega faz a um Verão no aquecimento Fazendo o tom A baladinha acabou Mas isso não é problema A galera que eu ando É quem comanda a resina Aonde chega faz a pá Aonde chega faz a onda Verão no aquecimento Fazendo o tom A galera acabou Tem tempo ruim não A mãe vai ser pressão E vamos para a praia Chama as amiguinhas Liga o paredão Solta a frescurinha Bota o bichinho pra ela Com a laranjinha Quando o sol lhe tocar Elas vão ficar louquinhas E vamos para a praia Chama as amiguinhas Liga o paredão Solta a frescurinha Bota o bichinho pra ela Com a laranjinha Quando o sol lhe tocar Elas vão ficar louquinhas Bota o bichinho pra ela Pra se divertir E joga a música pra cima A baladinha acabou Mas isso não é problema A galera que eu ando É quem comanda a resina Aonde chega faz a pá Aonde chega faz a onda Verão no aquecimento Fazendo o tom A baladinha acabou Mas isso não é problema A galera que eu ando É quem comanda a resina Aonde chega faz a pá Aonde chega faz a onda Verão no aquecimento Fazendo o tom A galera é ponto É ruim não Aonde vai vai Sem pressão E agora vai E vamos para a praia Chama as amiguinhas Liga o paredão E solta a frescurinha Bota o bichinho pra ela Com a laranjinha Quando o sol lhe tocar Elas vão ficar louquinhas E vamos para a praia Chama as amiguinhas Liga o paredão Solta a frescurinha Bota o bichinho pra ela Com a laranjinha Quando o sol lhe tocar Elas vão ficar louquinhas É chuvosa Pega a forrozeira Na rede social E aí E aí E aí